gente parece mentira acabei de chegar aqui na casa da dona joana tá ficando famosa na internet e ela tá chegando aqui aonde é mesmo ela tá chegando a casa do irmão dela com as melancia aqui no ombro, bora lá, bora lá, tudo bem? tudo bem meu filho, ela acha ruim porque eu gravo ela mas olha a cara dessa figura com as melancia no ombro e parece que vai já chover viu? parece que já choveu aqui já? já, pois vamos entrar é difícil porque vai chover e não pode molhar aqui o celular vem gravando aí gente deixa eu fechar aqui aí tem ficado essa porta aqui na alé e aí dana joana, pois mais uma vez estamos aqui Tá quase chovendo Muitos cachorros Botejamos os cachorros aí Tira um pouco a dos cachorros Ela queria que o cachorro Queria fazer ela segurando Ô cachorro Meu Deus Meu Deus Vamos já comer a melancia aqui Ela tem os cachorros Parta a melancia Eu quero que a senhora parta a melancia Vamos O Bena disse assim Eu vim aqui falando com o museu Aí eu disse Minha irmã morreu Se pensou de enterrar Olha só Que é a melancia aqui Que é esse pronta Inclusive aqui mesmo Tem uma melancia Bem aqui ó Bem na porta Bem na porta de casa Pode comer? Pode Pode não né Vai Muito bom Muito boa a melancia aqui da dona Joana Pode entrar Vim de mim Vim de mim Não sei se você quer um tinho Toma um pedacinho Pega 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 um pedacinho Você tá gostando de ser filmada Pega um pedacinho Ou não Pega um pedacinho Pega um pedacinho Pega um pedacinho Que Morra Pega um pedacinho Pega um pedacinho Fala alguma coisa aí E quem foi que fez isso daí? Ele voltou em filho Subiu metade, mas eu nem falei Pra ajudar a menina dele Eu vou contar pra garça aqui Esperantinha, tchambela Até que conseguiu Segura aí pra eu mostrar aqui É difícil, né? É difícil pregar mais Até que pôr aqui Agora aquela vinculada, aquela amarela Também E aí E aí E aí Bora conferir ali por dentro Não, mas tem planta aqui às 11 horas aqui Ó, tem as 11 horas Ó, bonita É meio-dia que tá toda bestinha Agora fechou o rei, fechou a flor Tudo imagino que tudo Fica tudo verdinho Coisa mais linda Pra cá, ó Esse pica-pau aqui mostra ele Esse pica-pau é muito lindo Também o canarreal que eu quero que você bote Pra mostrar pro gileno Que é pro gileno de pacana Mas eu caminho Ele tá onde? No Na Espanha, né? Não Qual que tá na Espanha? Na Espanha é o Neném Preto que eu chamo Pronto, ele vai assistir também o Neném Preto, né? É Agora o outro é o gileno Mora no Pará? Belém Belém Ali é seu banheiro Mostra aí o seu banheiro Aqui é meu banheiro Muito lindo Não é perigoso não tomar banho aqui? É não, só tem as cobras aqui debaixo Só tem as cobras aqui debaixo Não, eu digo perigoso se alguém não vê a gente tomando banho aqui, não? E quem que se importa? Quem não quer rir, não Quem quiser ir, pode olhar Ali é uma planta muito linda Quer dizer que aqui é seu banheiro improvisado? É Mas se manda ninguém, ninguém não vê não E quem rende a banda ali, a gente já fica de cuidado Mas não tem como não E essa melancia tá boa mesmo? Melancia aqui tá boa demais Aí nesse cercado aqui, o que que é? Aqui é... Aqui é tudo a planta Bora lá Pois mostra que tem muita gente que quer ver as suas plantas Você tá ficando conhecida como a mulher do sorriso E também como a mulher que gosta muito de cultivar as plantas E toda planta muda de planta pra eu ter um peixe Pranta aqui de pendurada Pranta aqui nos barros, no pedaço Sabe, nossa, eu tô com uma tapenda de cima Caiu da tua cunzeira, né? Ué Pois falei um pouco das plantas aí Minhas plantas me dão um bocado de trabalho Aí eu me acordo aqui Às vezes é É uma Quando no herói eu acordo Quatro horas, três horas E agosto o pranto aqui até de manhã Pra cuidar e arrumar meus trumos A gente dos trumos eu faço é comprar Aqui no interior, mas é comprado Pra plantar minhas plantas Porque eu gosto de pranto E ainda vou arrumar mais Porque foi em Deus Se eu comprei terra no interior grande assim Porque na rua não tinha como eu fazer um jardim Eu quero fazer um jardim aqui É de todo tipo de pranto Pra me chamar qualquer televisão Pra filmar minhas plantas Vamos pra cá que vai já chover Aí já chovei Embora sim, embora ali Mas foi uma moia noia O inverno tinha passado Mas graças a vadeira chegou E a casa tem um monte de pesco A CIDADE NO BRASIL